Por que os pentecostais buscam tanto misticismo e despreza da escritura? Há uma razão histórica para isso. No começo do século XX, quando a Igreja, assim, não é Deus, nasceu no Brasil, ela herdava já um certo preconceito lá que vinha dos Estados Unidos, da Rua Azusa, por causa do liberalismo teológico que era florescente, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Os liberais, eles dizem, a Bíblia contém a palavra de Deus, a Bíblia não é a palavra de Deus, eles expõem dúvida muita coisa. Aí cresceu o liberalismo lá na Alemanha, principalmente em Tübing, na escola de Tübing, já em meados do século XIX. E os pastores batistas, metodistas, presbiterianos, que aderiam ao movimento do avivamento no início do século lá na Rua Azusa, eles conheciam a influência do liberalismo teológico, que era muito forte já na América, eles temiam que os crentes agora reavivados, os denominacionais históricos, recebendo o avivamento, se deixassem influenciar e acabassem, por fim, negando a experiência pentecostal. Então eles diziam, não, o Espírito Santo dá tudo, começaram até a interpretar mal o texto de João, que diz, vós tendes a um santo de espírito, e entendês tudo, e não há necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma. Aquilo era uma referência aos gnósticos, uma corrente filosófica, não tinha nada a ver com isso, mas eles aplicavam. Esse negócio pegou. Esse é um lado da questão. O outro lado da questão é que o crente pentecostal vive muita experiência, se acomoda nela e fica preguiçoso para aprender. E outro, acho que o Espírito Santo dá tudo. Para conhecer a Bíblia, tem que orar, sim, claro, mas tem que, ó, estudar, tem que aprender. Então é erro, viu? É erro, erro. Não estudar, não querer aprender e se acomodar na iluminação do Espírito sem esforço, é erro mesmo.